Olá meu amigo, minha amiga, como está meu irmão, minha irmã? Sejam muito bem-vindos à oração do dia. Hoje nós vamos falar sobre o amigo para qualquer hora. Vamos falar sobre relacionamento, sobre amizade, sobre ser um bom amigo e poder ser benço na vida de muitas pessoas. Como fazer isso e como agradar a Deus, Jesus que foi um bom amigo. Antes de nós começarmos, eu queria convidá-lo para que você faça agora a sua inscrição no nosso canal aqui no YouTube. Deixe já o teu joinha neste vídeo e principalmente coloque aí nos comentários os teus pedidos de oração. Você que já está inscrito, marque o sininho para que a cada publicação nova você seja avisado e não perca absolutamente nada aqui no nosso canal. Cada um desses movimentos que você faz sinaliza a empresa YouTube, a importância deste vídeo, a importância do nosso canal. E ele, de forma muito interessante, começa a disseminar este vídeo que fala do amor de Deus, que fala de um relacionamento com Deus para pessoas de forma aleatória. Pessoas que não conhecem a Deus vão conhecê-lo através deste vídeo por conta desse teu simples gesto. E pessoas que já conhecem, mas estão passando por dificuldades, também serão alcançadas. Então, uma forma muito simples para você ser abençoado e para que tantas outras pessoas sejam abençoadas também. Então, faça a tua parte e a bênção do Senhor estará sobre nós sempre. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor evangélico e estou com muita alegria na tua exposição aqui na oração do dia. Vamos à palavra de Deus, provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Senhor, meu Deus, fala hoje aos nossos corações, tira o cansaço, Tira a mente agitada, Pai. Acalma o coração. Tira esse cansaço do corpo, meu Pai. Fortalece. Crie agora um canal de comunicação direta contigo, Senhor. Para fortalecimento, para crescimento, para cura. Livra-nos de todo o mal. Eu te peço que essa oração do dia possa trazer vida. E vida em abundância para todos que ouvem, todos que nos assistem. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Irmãos, nós vivemos num mundo extremamente individualista e materialista. E você sabe disso. O problema maior é que nós somos, neste mundo, constantemente tentados a sermos essas pessoas individualistas e materialistas. Somos tentados pelo egoísmo. E somos tentados a nos esquecermos que outras pessoas têm necessidades, têm carências. Que precisam ser supridos por alguém. Que apesar dos nossos desafios, existem pessoas que estão passando por desafios maiores. Por dificuldades maiores. Por dores piores do que as nossas. Nós estamos cercados, neste século, por valores que apoiam o eu. A minha vontade. O meu querer. Por valores que apoiam o ter. A posse. O meu carro. A minha casa. A roupa que eu visto. O restaurante que eu frequento. E valores como o ser e amar começam a ficar no segundo lugar. Começam a ser desprezados. E as pessoas começam a deixar de enxergar outras pessoas como valiosas. E até mesmo dignas de amor, de amizade e de cuidado. A gente vive dias tão corridos. Parece que cada dia tem mais coisa para fazer. Que sobrou pouco ou tempo nenhum para o outro. Infelizmente, meus irmãos, todos esses sentimentos e essas posturas nos levam a adotar uma posição de isolamento, de indiferença. Inclusive, nos nossos relacionamentos com a nossa família e com aquele que nós dizemos que são nossos amigos. Quando nós não temos amigos confiáveis ao nosso lado, isso pode ser um sinal de que nós também não estamos sendo amigos. Os amigos que nós poderíamos ser. Tem muita gente ao nosso redor que está querendo poder contar conosco. Contar com o teu apoio, contar com a tua ajuda. E por mais incrível que possa parecer em alguns momentos, aquilo que você tem é exatamente aquilo que uma pessoa próxima a você está precisando neste exato momento. Jesus, ele sempre foi o melhor amigo, inclusive hoje. Ele está disponível para ser o teu grande amigo. E ele também está disponível para nos ensinar a amar e a ser bons amigos daqueles que estão próximos de nós. Precisamos aprender a sermos bons amigos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos pais. E edificar esta amizade. Eu vejo muitas vezes as pessoas se vangloriarem quando dizem existem amigos que são maiores ou melhores do que os próprios irmãos. É verdade, nós precisamos estimular boas amizades. Mas sem desprezarmos aqueles que são da nossa própria casa. Zelarmos e cuidarmos deles. Se por alguma razão você sente que não tem um amigo para qualquer momento, seja esse amigo que você gostaria de ter para aquele que está necessitando agora. Pegue o seu telefone hoje. Envie uma mensagem. Pergunte para as pessoas como elas estão. Passe o dedo lá no celular e... Passe pelos contatos e comece a enviar essa mensagem para várias pessoas. Simplesmente pergunte. Olá fulano, como você está? Como é que estão as coisas em casa? Como tem sido esses dias para você? Arrisque-se perguntar. Está precisando de algo? Arrisque-se a dizer. Conte comigo. Conte com a minha vida. Conte com a minha amizade. Conte com a minha família. Conte com a minha oração. Eu vou jejuar por você. Eu estou contigo. Arrisque-se em cobrar. Por que você não me ligou antes? Por que você não me pediu ajuda? Por que você não falou comigo? Seja o amigo que tanto você gostaria de ter. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando nós semeamos, nós colhemos. Essa é uma promessa de Deus sobre nós. Seja então um semeador. E Deus vai te dar uma colheita preciosa de amizade, de relacionamentos e de boas pessoas ao seu redor. Para que você se torne esse amigo a qualquer hora em primeiro lugar. Seja o melhor amigo dos teus atuais amigos. Busque estar próximo deles. Em todo o tempo. Como se fosse um irmão. No seu tempo de mocidade, quando moram juntos, estão sempre ali. Um com o outro. Seja o melhor amigo. Em segundo lugar, aproveita mais os momentos de comunhão. Larga um pouquinho o celular. Tenha menos pressa. Não vá para os momentos de comunhão já pensando no que vai fazer depois. Aprenda a viver o momento, usufruir, ser feliz. Para com esse negócio de estar sempre atrasado. Para com esse negócio de nunca ter tempo. Reserva um tempo especial para quem é especial. Esteja perto e não se afaste em especial quando as pessoas precisarem de você. Em terceiro lugar, para que você seja um amigo a qualquer hora. Dê às pessoas exatamente aquilo que você espera receber. Não seja vingativo. Não seja como aquelas pessoas que estão toda hora pensando, ah, vou te dar o troco. Ah, se é assim, então eu também não quero. Não. Dê aquilo que você espera receber. Se você deseja ter amigos sinceros, vá em frente. Seja você sincero. Tome a iniciativa. Seja um verdadeiro amigo. Seja um verdadeiro amigo. Em quarto lugar. Amigos. Infelizmente, meus irmãos, eles podem nos decepcionar. São seres humanos. São pessoas falhas assim como nós também somos. Amigos, preste bem atenção. Não importa o que houver. Vai valer a pena se abrir mais uma vez e amar essa pessoa. Perdoar, se preciso, mais uma vez. A orientação de Jesus Cristo foi perdoe sete vezes, setenta vezes. E permaneça juntos. Melhor serem dois do que um. Porque quando um tropeça, o outro o ajuda a se levantar. Alimente os teus bons relacionamentos. E mantenha-os de pé. Em quinto lugar. Se por acaso você acha que não tem amigos. Comece pelas pessoas da tua casa. Da tua família. Ame, cuide. Seja o bom amigo dos teus familiares. Seja o ouvido que ouve. Seja o irmão que não julga. Seja o cristão que não condena. Seja aquele que ora, acolhe, respeita e ama. Em sexto lugar, ore pelos teus amigos. Faz quanto tempo que você não ora por um amigo? Que você não compra uma luta com ele? Entre nessa guerra com ele. Ore com ele. Cuide daqueles que Deus colocou na tua vida. Nada é por acaso neste mundo. Nada é em vão na tua vida. As pessoas que estão ao teu derredor. Deus as colocou aí com um propósito. Permita que o propósito de Deus se cumpre. Em sétimo lugar, compartilhe. Leia e estude a palavra de Deus junto com os amigos que Deus tem colocado na tua vida. E em último lugar, conte sempre com o melhor de todos os amigos. Deus, Jesus Cristo, conte com ele. Relacione-se com ele como um bom amigo. Não só como um bom pastor, mas como um bom amigo para todas as horas. Senhor, meu Deus, muito obrigado por este dia. Muito obrigado pela tua palavra, meu Pai. Quantas vezes nós nos sentimos solsos. Mas quantos daqueles que estão ao nosso derredor. Que também trazem este sentimento. Solidão. Abandono. Rejeição. Troca. Esquecidos. Ensinam-nos, meus Deus. Hacemos aquele que vai levar acolhimento. Aqueles que levarão amor, paz, amizade. Para que sejamos supridos também nas nossas necessidades. Nas nossas carências. Nas nossas dores. Ajuda-nos a sermos o bom amigo. Abençoa cada filho teu que agora ouve. Cada filha, Senhor, que agora está conectada no nosso canal assistindo a este vídeo. Abençoa-os, meu Pai. Dá-lhes um dia maravilhoso. Levanta-os com bons amigos. Usa, Senhor, os seus ouvidos, suas mãos, seus lábios, suas vidas. Para abençoarem a muitos. Nos seus lares, no trabalho. Junto aos seus vizinhos. Com pessoas próximas ou distantes. Que sejam instrumentos teus nesta terra, meu Pai. E semeando, eu sei que colherão as boas dádivas do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los nesta intimidade. Nesta parceria. Nestas amizades. O Senhor disse que quando dois ou mais estivessem reunidos no seu nome, o Senhor aí estaria. Esteja nessas unidades, Senhor. Nestes relacionamentos sempre eu te peço. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve. Eu declaro sobre ti toda sorte de bênçãos espirituais. Declaro um dia maravilhoso sobre ti. Que a mão do Senhor esteja sobre ti. E que ele te abençoe e te guarde. Todos os dias da tua vida. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho. E do Santo Espírito de Deus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que bom que você ficou até aqui. Que Deus te deu paciência. E que Deus falou contigo. Eu te peço, compartilhe este vídeo. Com amigos, com irmãos, com pessoas próximas e distantes. Abençoe as pessoas. Seja este amigo. Se você ainda não deixou o teu pedido de oração, deixe-o agora. Eu desejo a você um dia maravilhoso. Que Deus o abençoe poderosamente. Até o nosso próximo Oração do Dia.